Olá, fabulosas e fabulosos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Crochês Fab. Hoje vamos fazer um vídeo em revisão ao vídeo dos passarinhos. Vou tentar incluir também os orlinhos e o biquinho que ficaram de fora da outra vez. Espero que este vídeo seja mais fácil de seguir e mais rápido também. Para este projeto vamos então precisar de agulha. Esta linha, que é do corpo, pede uma agulha de tamanho 4mm, mas como eu quero que o ponto fique bastante apertado para não se ver o enchimento, vou usar uma de 3,5mm. Portanto, estou a usar uma agulha de 3,5mm. Em seguida vamos precisar de uma tesoura. Linha preta. Não acredito que a gente precise mais do que isto. Linha cor de laranja. Enchimento. Este é em sintético. Podem usar enchimento natural. Um marcador de pontos. Se não tiverem, usem linha de outra cor. Um contador de voltas. Ficou de fora, mas também dá jeito. Podem usar sempre um papel ou então simplesmente usarem a vossa cabeça. Eu geralmente distraio-me sempre porque estou a ver televisão ou estou a contar os pontos e depois perco o sítio das voltas. E linha. Neste caso vou usar a amarelinha. Acho que é adequado para pintainhos. Vamos então começar. E se só têm um novelo de linha, utilizem, façam primeiro as asas e o rabinho. E eu vou explicar porquê. Porque depois precisamos de fazer o corpo e já as precisamos de ter prontas para podermos cozê-las ao corpo. É um pouco como fazer um bolo e dizerem-nos no fim da receita que tínhamos que pré-aquecer o forno em 180 graus. Não era simplesmente mais fácil dizerem-nos no início da receita. Ok, vamos então começar. Para começarmos vamos fazer um círculo mágico. Para fazer um círculo mágico, agarramos na ponta da linha, entre o nosso pulgar, o dedo indicador e o dedo médio. Damos duas voltas. A segunda volta passa por trás da primeira, fazendo um cruzamento. E nós vamos segurar neste X que se fez, nesta cruz que se fez. Em seguida, segurem, não precisa de ser seguro com muita força, a linha de maneira a não se desenrolar dos vossos dedos. Então vamos passar a agulha por baixo da primeira volta e por cima da segunda. Com o gancho da agulha puxa-se, enrola-se, da seguinte maneira e vamos soltar. Esta laçada que está na agulha, convém sempre segurá-la porque é a primeira laçada. E este é o círculo mágico. Mantenham esta ponta torcida, porque é assim que deve estar. Em seguida, criem tensão e eu não vou ensinar a criar tensão, porque cada pessoa tem a sua forma de fazer e não existe forma certa ou errada. Simplesmente façam da forma que vos der mais jeito, que vocês estejam mais confortáveis. E vamos fazer uma laçadinha, não conta como ponto, e uma correntinha. Em seguida, dentro do círculo mágico, introduzimos a nossa agulha, pomos uma laçada na agulha, passamos a agulha novamente para cá do círculo mágico, uma nova laçada e passa por dentro de tudo. Fizemos o nosso primeiro ponto baixo. Vamos repetir este processo por mais 5 vezes, porque vamos precisar de 6 pontos baixos. 2, estou a fazer devagarinho para ser mais fácil de seguir. 3, 4, 5 e 6. Vamos contar, a ver se temos o número certo. Para contarmos, basta puxar a última laçada que tínhamos na agulha um pouco, para não perdermos onde estávamos. E tirar a agulha só durante uns minutos. Vamos então verificar-nos que temos o número certo de pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Está certo. Agora, vamos fechar, na realidade não precisava ter, para apertar o ponto. Com a agulha fora, para ser mais fácil, fora do ponto, o último fizemos, vamos fechar o círculo mágico. E para fecharmos o círculo mágico, vamos agarrar na ponta da linha, que não vai para o novelo, e simplesmente puxar. Apertem-na bem, para não ficarem com um espaço muito grande no meio. E já está. Aqui está. Fizemos o primeiro círculo mágico e já o fechamos. Agora, vamos continuar, e o que nos diz o padrão é que, na segunda volta, geralmente é sempre assim. Na segunda volta, vamos fazer dois pontos por cada ponto da volta que criámos anteriormente. Então, introduzimos a agulha no primeiro ponto que fizemos na volta anterior, que é este. Certifiquem sempre que estão a apanhar as duas laçadas do ponto. Dá para ver aqui que são duas. A não ser que o padrão nos diga ao contrário, que nos diga para apanhar só uma. Mas, em princípio, será sempre com as duas laçadas. Então, dois pontos no mesmo, porque vamos trabalhar doze pontos para esta volta. Um aumento em cada ponto. Então, introduzimos a agulha no ponto e fazemos um ponto baixo. Faz sempre dois pontos por cada ponto. Já temos quatro, cinco, seis, sete, e oito, nove, dez, onze, e doze. Terminamos assim a segunda volta. E o que nos diz o padrão agora? Deixamos só puxar um pouco de linha. O que nos diz o padrão agora é o que vamos fazer. Este não é um padrão regular. O padrão regular não dizia para saltar-nos tantos pontos e fazermos um aumento no terceiro ponto apenas. Geralmente, o que diz é, aumenta-se um ponto entre os aumentos. Mas, neste caso, como é as asinhas que estamos a fazer, é mais irregular. E o que vamos fazer agora é, para não perdermos o sítio onde estamos a trabalhar, vamos pôr um marcador de ponto no último ponto da segunda volta. E vamos começar a terceira. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Três pontos baixos. E um aumento. Vocês vão verificar que o trabalho que a gente está a fazer vai enrolar um bocadinho para dentro, porque não temos muitos aumentos, então começa a enrolar. É natural, não se preocupem. No quarto ponto, vamos fazer um aumento, ou seja, dois pontos dentro do mesmo. Então, repetir outra vez, um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos e mais um aumento. Um e dois pontos baixos. Mesmo ponto. E vamos fazer a última repetição outra vez, um ponto baixo, dois pontos baixos, três e no último ponto da segunda volta, vamos trabalhar um aumento. No fim desta volta, temos que ter 15 pontos baixos. É esse o número total de pontos para esta volta. Então, já temos a terceira volta completa. Da volta 4 à volta 7, vamos trabalhar três voltas, então, sem aumentos nenhum. Fazemos só um ponto por cada ponto. E basta trabalhar um ponto baixo, então, por cada ponto, sem fazer aumento nenhum. Eu vou fazer fora de câmera e nós vamos nos encontrar quando estivermos a terminar. Chegamos, assim, ao fim da volta 7. E o que vamos fazer agora, é, agora que eu tirei o marcador de ponto, vamos fazer o último ponto. Alargar um pouco, cortar com um bocadinho de linha, uns 20 ou 30 centímetros de linha a mais. E agora, cortamos a ponta, vamos passar por dentro desta laçada. Deste último ponto, digo, não é uma laçada, é um ponto. Vamos passar a ponta da linha. E apertar. Isto certifica-nos que o último ponto não se vai desfazer. E temos, assim, uma lazinha pronta. Já, eu já fiz a outra fora de câmera, portanto, repita o processo, porque vamos precisar de duas asas, como é óbvio. E, então, vamos agora passar ao rabinho. E vamos, novamente, repetir o processo de criar um círculo mágico. Enrolando a linha à volta do nosso indicador, dedo médio e prendendo com o polegar. Cruza-se desta forma, que é para ser mais fácil de segurar. E a segunda volta passa por trás da primeira. Com a agulha, o que vamos fazer é o seguinte. Passar por baixo da primeira, por cima da segunda, puxando com o gancho e enrolando desta forma, de maneira a criar uma laçada. Este é o círculo mágico, esta volta que criamos. E vamos, então, fazer um ponto que não conta como ponto, na realidade, e outro, fazendo duas correntinhas, para fazermos o início do rabinho. Vamos trabalhar seis pontos baixos dentro do círculo mágico. Se quiserem, voltem atrás no vídeo para ver com maior pormenor de como fazer o círculo mágico e o início dos seis pontos baixos. Mas, eu vou continuar a fazer, que é para seguirmos com o projeto. Então, temos três pontos baixos. Quatro. Cinco. E seis. Vamos fechar o círculo mágico. Apertando bem. E o que nos diz, para fazermos na segunda volta, é um aumento por cada ponto da volta anterior. Ou seja, vamos terminar com doze pontos. Vamos prosseguir. Um ponto baixo. Na realidade, eu vou fazer aqui, com mais pormenor, porque na parte das asinhas não fiz. Para passarmos à segunda volta, se vocês virarem o vosso trabalho para a frente, vão ver os pontos. É mais fácil de ver assim. Este é o primeiro. Aqui está o segundo. Terceiro e por aí fora. E também é mais fácil de agarrar assim, quando vamos introduzir no primeiro ponto. Passa-se a agulha por as duas laçadas do ponto. A não ser que o padrão nos diga ao contrário, usamos sempre as duas laçadas. E uma laçada na agulha passa-se outra vez pelo ponto. E uma final laçada termina o ponto. Vamos repetir dentro do mesmo ponto. Trabalhamos outro. E agora é só repetir até ao final. Dois pontos por cada ponto. Já temos dois. Três. E quatro. Cinco. E seis. Isto foi a minha gata e o meu gato. Eles não estão muito felizes. São com o outro. Sete. E oito. Se vocês tiverem gatos, digam-me-se... Se tiverem gatas e gatos, digam-me-se a vossa gata também é a mais independente. Porque de mim, todos os meus gatos gostam de estar ao meu colo. Passam a vida a pedir vestinhas, a mear. A gata não me liga absolutamente nenhuma. Não é que ela não goste de vestinhas. Porque eu também faço muitas vestinhas e também brinco com ela e tudo. Mas é a mais independente, sem dúvida nenhuma. Não sei se é uma coisa da personalidade dela ou se todas as gatas são assim. E os gatos pretos que eu tenho. Tenho dois gatos pretos. São os dois. Os mais carentes de todos. Os mais... Os que precisam mais de mim. E que são os gatos que gostam mais de estar ao meu colo. Eu adoro gatos pretos, na realidade. Então, já temos dois. Quatro. Dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. Onze. E doze. Existe o preconceito na Europa de gatos pretos. São gatos das bruxas e que dão azar. Mas isso é uma coisa muito supersticiosa. Visto que na China, por exemplo, gatos pretos dão sorte. E eu adoro gatos pretos. Como já perceberam, sou uma grande apreciadora de gatos pretos. Vamos então pôr o marcador de ponto no último ponto. Desta volta, já que já terminaram, já temos doze. E o que nos diz o padrão é para fazermos novamente um aumento por cada ponto. Ou seja, vamos ficar com vinte e quatro pontos no total. Vamos então fazer um e dois. Três. E quatro. Cinco. E seis. Se ouvirem madeira a estalar, esta é a mesa onde eu estou. É uma mesa de madeira mais antiga e estala por todos os lados. Não ouvi dez. Onze. E doze. Treze. Ops. Treze. Oito. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. E vinte. Vinte. Vinte e um. E vinte e dois. Vinte e três e vinte e quatro. E terminamos assim o rabinho. Vinte e três. E vinte e quatro. E vamos repetir o processo de puxar um pouco de linha. Dezemos só tirar mais. E cortar com um certo, com uma certa, um certo comprimento, para nos permitir, um plico de gato, para nos permitir cozer. E o que fazemos agora é passar a laçada, então, por dentro do último ponto que criamos, de forma a ficarmos sempre com o último ponto com o nove. E também, para não se desfazer, esqueci-me de um pormenor que vamos precisar para este vídeo. Que é uma agulha de tapeçaria. Quem viu os meus vídeos já sabe que a minha agulha de tapeçaria não é exatamente uma agulha de tapeçaria. Mas, que tem valor sentimental, visto que foi a minha mãe que me deu. Então, agora, o que eu vou fazer é arrematar esta linha do círculo mágico. Vamos arrematá-la já, que é para vermos como é. Não tem nenhuma ciência, basta, simplesmente, passá-la por dentro de alguns pontos, de forma a ficar mais presa. E é assim. Pronto. Vamos passar, então, ao corpinho. Para fazermos o corpo, fazemos novamente um círculo mágico. Não vou agora entrar em pormenores de como fazer. Se precisarem, revejam sempre os vídeos que ensinamos a fazer. O início do vídeo digo que ensinam a fazer com maior pormenor. E vamos fazer seis pontos baixos, novamente, dentro do círculo mágico. Como já perceberam, para fazer amigurumi, geralmente, este é o início do amigurumi. E é seis pontos baixos dentro de um círculo mágico. Alguns padrões pedem mais um número maior de pontos baixos iniciais. Mas, no geral, este é o que se faz. Então, um, dois, três, quatro, cinco e seis. E já podemos fechar o círculo mágico e passar para a segunda volta. Vamos fechar, então, o círculo mágico, apertando bem. E vamos começar na segunda volta. Para a segunda volta, como diz, para fazer é, novamente, como todos os outros que a gente trabalhou até agora, vou só apertar um pouco mais. É dois pontos por cada ponto da volta anterior. Já sabem, virem o trabalho para vocês, para ser mais fácil, perceberem qual é o primeiro ponto. E vamos, então, passar a fazer. Um e dois. E completamos, assim, esta volta. Já perceberam que eu é sempre, nesta volta, que ponho o marcador de ponto. E é esse mesmo que eu vou fazer. Vou, então, introduzir o marcador de pontos no último ponto da segunda volta. E vou apertar um bocadinho mais o círculo mágico. Agora, o que me diz para fazer é, um ponto singular, um ponto baixo, no primeiro da terceira volta, e dois pontos no segundo. E este é o que vamos repetir outra vez. Um e dois. Um ponto. E dois no quarto. Um e dois. E vamos repetir até ao final. Um. E um e dois. E devemos ter dezoito pontos no final da terceira volta. Vamos terminar com o aumento. Agora, o que nos diz para a quarta volta, é para fazermos... Vamos introduzir outra vez o marcador de ponto. É para fazermos dois pontos baixos. Um. Dois. E um aumento. Ou seja, dois pontos dentro do mesmo. Um e dois pontos dentro do mesmo. Vamos repetir outra vez. E vamos nos encontrar no final. E vamos terminar com o aumento. Um. Um e dois. E assim, temos que ter 24 pontos nestas voltas. Nestas quatro voltas. Vamos, então, começar a volta número cinco. A quinta volta. E o que nos diz é para fazermos um ponto baixo por cada ponto. Portanto, sem aumentos nem diminuições. Estamos, então, a fazer um ponto por cada ponto. Vamos nos encontrar no final. Estamos, então, a terminar a volta número cinco. Ou a quinta volta. Vamos tirar o marcador de ponto. Fazer o último ponto desta volta. E passar para a volta número seis. Na sexta volta, digo. O que me diz para fazer é três pontos baixos. Um. Dois. Três. E um aumento neste terceiro. No quarto, digo. Um. E dois pontos. Neste quarto ponto. Vamos continuar, então, a fazer três pontos baixos e um aumento. E vamos nos encontrar no final. Chegamos, então, ao final. E vamos terminar, novamente, com o aumento. O número de pontos para a sexta volta é trinta. Agora, vamos pôr, novamente, o marcador de ponto. E o que me diz para fazer da volta sete até à volta dezessete, ou seja, por dez voltas, é um ponto por cada ponto da volta anterior. Um ponto baixo por cada ponto da volta anterior. Sem aumentos nem diminuições. Isto é o que vamos continuar a fazer. Um ponto por cada ponto. E vamos nos encontrar ao fim de dez voltas. Agora, que terminamos a volta dez, o que vamos fazer é cozer os olhos e as asas e o biquinho. E fazer o biquinho, sim. Então, para fazermos o bico, vamos tirar um pouco de linha de cor de laranja. Com a agulha de tapeçaria. Para se cruzer o bico e certificarmos de que estamos a pô-lo no meio, o que eu costumo fazer é o seguinte. Ponho o trabalho pelo último ponto e, em seguida, divido outra vez ao meio. Esta forma é mais rápida de se descobrir qual será, então, o meio. Vamos passar a agulha por dentro. E eu diria que o bico fica bem a partir desta volta. Ou seja, deixa-me cá contar. É uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Na volta o oito e a meio. Introduzimos a agulha. Agora que já está marcado o sítio. Eu não costumo fazer maior do que... Ficou aqui preso. Deixa-me só soltar a ponta. Eu não costumo fazer maior do que uma volta só. Então, o que eu vou fazer é introduzir a agulha aqui, neste ponto, que é da volta anterior. E passá-lo novamente. Tentar fazer mais ou menos o feitiço de um triângulozinho, como se fosse um biquinho de passarinho. Vamos fazer mais uns pontinhos. Uns três ou quatro, que é para ficar, então, com o aspecto de biquinho o mais possível. Podem alargar o ponto, de maneira a ficar tudo da mesma largura. Eu acho que não vamos precisar de mais. Pronto. Temos o biquinho feito. Vamos passar a linha para a parte de dentro. Ajeitar. De maneira a ficarem todos no sítio em que nós queremos que eles fiquem. E vamos, então, virar o trabalho ao contrário. É verdade. O amigurumi, uma das... A maior parte das pessoas, o que faz é virá-lo ao contrário e usar esta parte como para o exterior. Eu, neste passarinho, prefiro ver o passarinho com a parte dos pontos, assim, para fora. Em alguns trabalhos, prefiro ver de outra forma. Nos passarinhos, não sei porquê, prefiro ver assim. Se quiserem virá-lo e trabalhar na parte de dentro, fazer o biquinho na parte de dentro, podem fazer à vontade. Eu prefiro ver a outra parte. É uma questão de gosto. Façam como entenderem. Como estão a ver, eu agarrei nas duas pontas e dei uns nozinhos. Não precisa mais do que isto. Podemos cortar as pontas. Agora que já terminamos o bico, vamos, então, fazer os olhos. Para fazermos os olhos, o bico vai servir como ponto de referência para onde pôr os olhos. Eu costumo fazer... O que eu costumo fazer é contar um... Dois... Três para a esquerda e três para a direita. E subir uma... Uma volta para fazer os olhos. Então, vamos pôr como ponto de partida do olho esta volta. Com a linha preta, ou se preferirem outra cor, fica sempre ao vosso gosto. Eu vou já passar esta linha para dentro. Era só como ponto de referência. Agora, se fazer os olhinhos, é só passar a linha. Uma. Duas. Vou puxar agora aquela ponta para dentro. Agora que já temos o nosso ponto de referência e o início. Se preferirem, podem começar por dentro. O cachorro é mais fácil. Pronto. Já está aqui a ponta. Agora, ou então, o olhinho já está a ficar assim. Vamos dar mais uma voltinha ou duas. Como estão a ver, o meu está a ficar mais ou menos de lado. Mas depois, nós acrescentamos uma volta. Eles... Oi! Saiu da agulha. Eles voltam ao normal. Na realidade, eu até gosto assim. Pronto. Este é o olhinho. Agora vou cortar uma ponta. Cozer novamente as duas pontas que estavam por dentro. Cozer, desculpem. Dar uns nós às pontas que estavam por dentro. E já está. Neste vou só dar dois. Até porque as pontas estão mais pequeninas. Pronto. Corto as pontas. E o primeiro olho já está. Agora vamos contar para o lado esquerdo e completar. Deixem-me só pôr a linha na agulha novamente. Agora, então vamos contar para o lado esquerdo. Um, dois e três. E sobe-se uma. Portanto, será aqui. E verifiquem sempre que estão na mesma volta. Para não ficarem com diferenças. Com um olho mais abaixo do que o outro. Fora isso. É só isto. Agora, vou novamente fazer como fiz este. Um bocadinho mais para cá. Repetir o processo. Mais uma vez. E uma terceira voltinha. Para a parte de dentro. E já está. Pronto. Os olhinhos também já estão. Podemos já cozer as asas. Certifiquem sempre que está como vocês querem. Apertem ou alarguem os pontos conforme precisem. E já está. Vamos cortar a ponta. Novamente dar um nó. Cortar-se estas duas pontas. E passar, então, a cozer as asas. Para-se cozer as asas. Vai-se agarrar, então, na asa que nós tínhamos. Nas asas que fizemos anteriormente. E... Com a ponta de linha que deixamos. Vai dar para cozê-la. Introduzam, então, a ponta na agulha. A linha na agulha. Diga a ponta. A linha na agulha. E o que vamos fazer é, depois de dividirmos ao meio. Aliás, depois de certificarmos que o nariz ainda está ao meio. Temos o passarinho dividido bem em quatro. Em seguida, com as asinhas, com a agulha, com a linha na agulha, a linha que deixamos nas asas, vamos tentar pô-las o mais possível ao meio. E uma na mesma linha do biquinho. Portanto, na mesma linha que o início do biquinho. Com o bico. Do bico. Do bico, do bico. E agora, o que vamos fazer é, sempre um bocadinho mais para baixo. Porque elas são gordinhas e vão ficar mais para cima um pouco. Depois das cozemos, vamos, então, pô-las sensivelmente no início da linha. A linha do bico, como estão a ver, aqui. Assim. Agora, com a ponta da agulha, vamos passar por dentro do ponto. E por dentro das duas laçadas da asinha. E vamos repetir outra vez. Um ponto por cada ponto da laçada. Certifiquem-se que estão sempre a usar a mesma volta para cozer os pontos. Para não ficar a asa ou a subir ou a descer. E é isto que vamos fazer. Agora vamos cozer até ao final. E repetir o mesmo do outro lado. Mas, deixem-me só terminar. Este lado que eu quero que vocês vejam o processo todo. Um ponto por cada ponto das asas. Desculpem que eu mexia a câmera. E vamos continuar. Estamos quase a terminar. Agora, o que eu faço é sempre este último ponto. Em vez de ficar nesta direção, vou pô-lo nesta direção para prender o bico da asa bem. Se virem que está muito claro, que é o que me parece que estou a fazer. Vamos pôr no anterior. Passar a agulha para dentro. E como vêem, prende o bico da asa bem. Agora, vamos novamente virar o trabalho ao contrário. E arrematamos já. Para já, vamos passar a agulha por dentro de um dos pontos. Fazer isto. E o que fazemos agora, deixem-me puxar. Com esta laçada da agulha, com esta laçada do ponto que está na agulha, vamos passar a agulha por dentro desta laçada. Criando assim um nozinho, que é mais difícil de desfazer. E agora, podemos arrematar à vontade, por baixo da asa, porque não se vai ver. Com o trabalho ao contrário, não se vê. Pronto. Cortamos uma pontinha e já está. Realmente exagerei outra vez na quantidade de linha. Agora, viramos ao contrário. E é assim que fica a asa. Como vêem, ficou a asa. Começa pouco depois do olhinho e na linha por baixo do biquinho. Vamos repetir exatamente o mesmo processo para o lado esquerdo. Já temos as duas asas cozidas. E o que vamos fazer agora é continuar então o padrão para terminarmos o nosso passarinho. Agora, vamos começar na volta 18. Para fazermos isso, fazemos três pontos baixos. Este é o primeiro da volta 18. E eu vou pôr um marcador no fim da volta 17. Três pontos baixos. Um, dois e três. Uma diminuição. Ou seja, para fazermos uma diminuição. Já estou a adiantar-me. O que vamos fazer é o seguinte. Passar a agulha por dentro do ponto. Trazer uma laçada. Não terminamos o ponto. Passamos a agulha por dentro do ponto seguinte. Outra laçada. E ficamos com três laçadas na agulha. Põe-se uma quarta laçada que vai passar por dentro de todas. Fazendo assim uma diminuição. Ou seja, juntando dois pontos e fazendo só um. Agora vamos continuar. Um, dois, três. E novamente uma diminuição. Vamos então introduzir a agulha neste ponto. No ponto seguinte, outra laçada. Puxa-se uma laçada final. E traz todos. Acaba-se o ponto. Um, dois, três pontos baixos. Agora vamos fazer outra diminuição. Um, dois, e termina-se o ponto. Novamente, uma, duas. Desculpem, tive de desfazer. Vamos continuar. Um ponto baixo. Um, dois pontos baixos. Três pontos baixos. Vamos então terminar a volta 18 com uma diminuição. E, para a volta 19, o que nos diz para fazer é dois pontos baixos. Vamos fazer o primeiro e pôr o marcador de pontos. Um. Vamos pôr então no ponto anterior. E dois pontos baixos. E outra diminuição. Vamos então trabalhar na diminuição neste ponto seguinte. Um e dois. Outra vez, repetir um ponto baixo. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. E uma diminuição. Vamos repetir. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. Já estou a falar antes de fazer. Dois pontos baixos. E outra diminuição. E isto é o que vamos repetir até ao final. Vamos nos encontrar então no fim da volta 19. Chegamos ao final da volta 19. Eu já tirei o marcador de ponto. E vamos novamente terminar com uma diminuição. Agora, para a volta 20. O que diz o padrão é para fazermos um ponto baixo e uma diminuição. Vamos lá começar. Um ponto baixo. Pomos o marcador neste ponto anterior. E vamos trabalhar então uma diminuição neste ponto seguinte. Agora, torna-se mais difícil trabalhar os pontos. Um ponto baixo. E uma diminuição. Deixe-me só puxar um pouco mais de linha. Um ponto baixo. E uma diminuição. E quando terminarmos esta volta. O que vamos fazer é encher o passarinho um ponto baixo. É como eu digo agora. Está mais difícil trabalhar. Uma diminuição. Ui! O marcador vai sair. Um ponto baixo. E vamos terminar então com uma diminuição. Um e dois pontos juntos para esta volta. Então, temos esta abertura. E isto é perfeito para encher. Vamos buscar um pouco de enchimento. Com o nosso dedo. Dá para pôr para encher o passarinho. Agora que já está a primeira parte do enchimento. Com a parte de baixo da agulha. Podemos ajeitá-lo e espalhar o enchimento dentro do passarinho. Dá bastante jeito. Se gostarem deles mais rizinhos, encham mais. Se gostarem deles mais molinhos, encham menos. Ponham sempre um bocadinho a mais do que parece que precisa. Porque depois ainda vamos trabalhar mais uma volta e arrematar. Agora vamos espalhar outra vez o enchimento. Só mais um bocadinho. E já está. Agora, com a agulha, vamos espalhar. E dar ao contrário. Se derem umas voltinhas. E empurrarem. Ele fica bem. Pronto. Aqui está. Agora, o que nos diz para fazer. E vamos ter que apertar bastante bem. É, para a volta 21 e última volta. Vou tirar o marcador só um minuto. O que vamos fazer é. Uma diminuição toda a volta. Não tem pontos baixos. Só tem diminuições. Vamos lá pôr. De volta o marcador. E agora vai ser mais difícil de trabalhar. Mas, ainda mais difícil de trabalhar, aliás. Mas, com jeito, tudo se faz. Um ponto. Sempre a fazer diminuições. Se quiserem uma explicação melhor de como se faz a diminuição. Se já não se lembrarem bem. Se preferirem ter uma explicação mais demorada. Voltem atrás no vídeo. Aconselho a quem começou agora a fazer crochê. Se estiver a ver este vídeo. E se for um dos primeiros que veja. Veja primeiro o vídeo todo. Para ver como se faz as coisas. E, em seguida, começar então a fazer. Pausem. Quantas vezes for preciso. Voltem atrás. Quando eu comecei a aprender. Voltei atrás muitas vezes. Pus pausa milhares de vezes. É assim que a gente aprende. Ninguém nasce ensinado. E aprender é uma coisa. É quase divino. Então, já está. Tirei o marcador. Já está quase. Vamos lá pôr este. Se agarrarem um bocadinho de enchimento. Não há problema. Ah. É o que eu digo. Agora está mais difícil. Difícil trabalhar. Deixem-me só puxar um bocadinho mais de linha. E vamos lá. Um ponto. Não quero sair de fora de câmera. E dois pontos. Bom. Este não dá a querer sair. No mesmo. E agora vamos tirar o marcador. Fazer o último ponto. Se não quiserem. Também já podem terminar aqui. Mas. Só por uma questão de. Perfeccionismo. Vamos lá terminar. Oficialmente terminar. Então. Já estou a apanhar do outro lado. Não é isso que eu quero. Só quero apanhar este. Puxa-se a agulha. Aqui está. Agora. Puxa-se bastante. Linha. Eu diria. Novamente. Uns 30. Centímetros. Peço desculpa. Mas. Quando fui arrematar. Aliás. Eu arrematei o passarinho todo. E quando fui verificar. Ficou. Não ficou gravado. Porque a câmera desligou-se. Não sei. Este vídeo. Parece-me que está bastante azarado. Já o fiz duas ou três vezes. E não consegui completá-lo. E ficou sempre. Houve sempre algum problema. Mas. O que eu fiz para arrematar. Foi. Dar. Três ou quatro pontos. À volta. Do baraquinho visível. E em seguida. Trouxe-o para debaixo das asas. Passei-o por cima de um pontinho. Uma ou duas vezes. E em seguida. Cortei a ponta. Apertei-o contra a mesa. Desta forma. Puxei a linha. E cortei a ponta. Agora. O que vamos terminar por fazer. É. Finalmente. Cozer o rabinho. Porque eu me esqueci completamente. Que não o tinha cozido. Quando estávamos a. A terminar o corpo. Mas. Vamos fazer então. Agora. Vamos então. Proceder ao cozimento. Do rabinho. E o que eu vou fazer é. Da volta do meio. Se contarem. Esta é a última. A primeira volta. Ou a última volta. Contam cinco. Um. Então. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. Vamos cozer o rabinho. Nesta. Quinta volta. A contar da última. Porque vai ficar bastante perto. De onde o passarinho fica posado. Para cozermos. Vamos introduzir. O rabinho. A linha. Eu diria. Daqui para cá. Testar completamente. Ou seja. Da parte da frente. Para a parte de trás. Que é para ficar com uma ponta. Dentro do corpo. Do passarinho. E. Passada pelo rabinho também. O rabinho. Eu já o tinha cozido. Mas como eu disse. A câmera desligou-se. E ficou fora de câmera. Ficou fora de câmera. Não gravou. Então. Vamos. Passar. Um ponto. Por cada ponto. Como fizemos. Para as asas. Eu vou reforçar. Este primeiro ponto. Já que não está preso. Ao rabinho. E vou. Ainda dá mais um ponto. Dentro deste ponto. É como eu disse. Já que não está preso. Ao rabinho. Então vamos reforçá-lo. A linha. Não está presa. É isso que eu quero dizer. Porque como eu já tinha cozido. E depois. Vi que não estava. Teve que pôr. Fazer novamente. Vamos só dar mais um ponto. E. Arrematar. Como fizemos com as asas. Para debaixo do rabinho. E já está completo. Desculpa eu despachar este vídeo. Mas a bateria está a terminar. Já temos assim. O passarinho completo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Da revisão do vídeo. Não se esqueçam de se subscrever. De verificar também o meu canal de vlogs. Que se chama. Os vlogs da Susana. Não se esqueçam de subscrevam-se. E passem a palavra. Já somos quase dois mil. Na comunidade do canal Crochetes Fab. Obrigada. E até à próxima. Crochetes Fab. E vocês também. Bye. E aí E aí